Mano, quebrou a pedra, bicho. Não é possível. Isso. Olha. Serol de vidro versus serol de tijolo. Mano, qual que deve ser o melhor serol? E será que vai dar bom? Será que vamos cortar? Será que corta ali? Eu acho que sim, porque... Se você se taca na cabeça, não corta ou não corta na linha? Ah, corta sim. Rapaziada, eu tenho prova que isso aqui corta. E tá na nossa frente. Desculpa. Olha lá. Aqui, ó. Não cortou o furo? Não, cortou. Porque eu lembro que era pontudo. O Edgar estava na rede. E aí tava balançando com a rede. E tinha um pedacinho desse pra cima. E infelizmente ele caiu de boca pra baixo. E cortou aqui. Pronto. Se cortou os lábios. Os lábios desses moreno. Por que ele não vai cortar a linha? Porque é mais fina. Não. Hein? Tô certo ou não tô? Hein? Hein? Você tá querendo ou tá? Rapaziada, o Degas vai ficar com serol de vidro. É óbvio que ele vai ficar com serol de vidro. Eu sempre fico com serol de desvantagem. Mas hoje terá... Então você acha que o de vidro é melhor? Com certeza a gente já sempre usa mais. Mas tem surpresas. O de vidro não é melhor do que o de ferro? E aí? Me explique. Vamos começar que é bem isso aqui. Tá? Vamos picotar isso aqui, mano. Vou fazer barulho. Os Vizinho vai me odiar por dois meses, cara. Porque é dois meses de época de pipa. Os Vizinho vai me odiar, cara. Mas enfim, né? Eles não é tão bonito isso aqui. Fazer barulho demais, velho. Tá comandar. Mano, tem uma coisa que eu odeio, rapaziada. É fazer barulho pra incomodar os outros. Tá comandar. Bati, bati, não resolveu? E nada. Putz, eu acho que dá isso aqui. Mano, quebrou a pedra, bicho. Não é possível. Ai. Isso. Olha. Só quer pipa, só quer pastel. Tanto que é fácil fazer, sei lá o quê. Parceiro, se você quer ser o melhor pipeiro, o corre é dobrado pra quem quer ficar em primeiro. Duplicado pra quem não quer ficar em terceiro. Quadruplicado pra poder ser visualizado pro mundo inteiro. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O carro da laranja está passando em sua rua. Nossa, meu Deus. Mano, já tem 50 anos em São Paulo e esse som nunca muda, né? Rapaziada. Tá só o pó. Tá só a nata. Cabo quer nata? Sei. Isso aí, criança. Pega coisa da sua mãe. Ó. Aí, rapaziada. Isso aqui, ó. Pega a forma. Aí vocês vão passar manteiga. Depois você só passa ao redor. E põe o pão de vocês passar. Mano, o cara tá fingindo pra tomar isso. E aí, loucão? E aí? Só uns filhazinhos, velho. Só isso aqui. Me dá menos. É porque, meu, vai ser pra pouco, sei lá, onde que vai maneirar. Lógico. Vou botar meu pão pra ficar o fim do fim. Me dá a minha garrafa. Garrafa! Filho de uma água! Menino, me dá a minha garrafa. Filho de uma água! E aí, cola, porra. Não. Ó. E aí, tem que fazer o instrumento musical. Chacoalhe. É muita cola. Ih, rapaz. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Põe pouco, tá? Ai, Jolton. Tá bom, tá bom, tá bom. Pouquinho, velho. Tem que botar tudo? Não, foi mesmo, já. É isso que eu vou te acordar, gente. Por isso que ele não está animado. Nossa, meu surro lá tá todo sujo, gente. Cola aí, amor. Faz nada. Tem que colocar por causa. Nossa, mas essa cola aqui é chata de diluir, mano. Na moral, velho. Olha. Será que vai acordar? Você acha que corta a brita? Eu vou te dar uma papo aqui, ó. É carinha de irmão. Ela tá... Ela não pode nem dar carinho com os irmãos. Se você gosta de linha, pipa, carretilha e quer comprar seu pipa e sua carretilha, sua camisa, fogo de artifício, tudo o que vocês quiserem, tem aqui no Nenê Pipas. Então já corre aqui. Eu vou estar deixando o link na descrição. O endereço, tudo bonitinho pra vocês. Chama o papai que vai ter os melhores pipas e linha e vai ter um ótimo atendente pra vocês. Eu sempre sei que vocês estão vendo. Rapaziada, eu, como sempre, vou estar usando as flechinhas do Nenê. Não que essas aqui também não sejam do Nenê. É óbvio, velho. Mas eu tenho que usar essas aqui, ó. As pretas com vermelhas, como sempre, 2x1. Tá? Pra gente ver quem que vai ganhar. Tá entendendo, parça? Entendeu, velho. Como é que faz isso agora? 3, 2, 1. O cara começa a fazer o que eu vou... A cara dele, fazendo uma maior paz. Bem de boa. Mas ele começou primeiro, tá vendo? Não, começou. Você que começou primeiro? Não, mas ele já tinha amado amarrado e já era, irmão. Mas é, vamos fazer uma bolinha aqui, porque a biola engancha tudo. Então só vai rolar aqui rapidão. Aí ele já vai pro x1, pro combate. Pra que ele não é pão. Tá bom, tá bom, bicho. Grava mais não. Cara, deixa eu te perguntar. Você tá fazendo isso aí pra quê? Tá enrolando aí? Pra fazer. Mano, bicho é preguiça, mas bicho sentou pra enrolar, velho. É que eu sou baiano, meu pai. Pô, é negão. Ó o bairro que desgasta, velho. Ó, é? Pra confirmar aí. Aí, pronto. Bicho é... Fazer, se eu fosse pra guerra, eu ia ser sniper. Só pra ficar deitado. Mas dá pra... Por que você tá enrolando, mano? Porque, tipo assim, olha. É, quando eu for... A gente tem que saber de nada. O trabalho é firmar. Ficara sua boca. Tá chato da porra. É pra não enganchar. Porque ali é mais fácil. Quando você puxa, pode sair um monte de rabiola toda de vez e pronto. Aí nasco, hein? Pra gente enrolar. E aí? E assim não enrola, não? Não. Quem tiver de rabiola, rapaziada. Sei lá, meia hora depois, eu vou chantar como? Segurando na bola, hein? Meu, e tem rabiola ali, viu? Rapaz... Aqui, tem rabiola. Onde é que vocês acham? Não ia falar nada não, mas ali vem rabiola. Ah, vamos lançar, né? Vamos... Um x1. Vamos ver se eu vou ganhar. Rapaziada, agora nós vamos passar o serol de bloco. Tijolo. Vamos ver se vai ficar bom. Chega aí, Digo. Versus o qual? Versus de vidro. Será que corta? Será que vai cortar? Será? Será? Mano, eu sei que eu não me saco com o serol, tá vendo? Quase não gasto, ó. Daqui, ó. Vai até lá, ó. Vai bom, vai bom. Rapaziada, vamos passar agora o serol de vidro. Bora, Degs. Agora eu quero ver. Vai, vem, pô. Não deixa arrastar no chão, não, Degs. Aperta um pouco a linha. Aperta um pouco. Bora, rapaziada. Vamos pro x1. Vidro versus bloco. É bloco? Tijolo. É tijolo? Tijolo. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Eita, lavada. Ê, 1x0. Degs tá com 1, eu tô com 0, óbvio, né? Ainda parou? Olha o negócio, olha o troco, olha o troco, olha o troco. Caraca, humilhou. Bora pro próximo. Vamos começar tudo de novo, porque não valeu, pegou no estirante. Tem negócio que tem que pegar na linha, mano. Pra gente valer. Vamos aí. Billy, pô, chico. If Billy could keep this pace and keep... No! Rapaziada do cara. Agora tá assim, tá 1x0. Ele já tá contando com 0. Vamos ver, vamos mais um aí. Caraca, tô meio a rapada. O serol de bloco não tá muito bom, não. De pé, D.V. é melhor, sem maldade. Segundo round agora. Se ele tomar, ele perde. E se eu tomar o relo, aí vai ser 1x1. Bora. Normal. Sempre assim, né? E agora, olha o couro. Perdi. 2x0. Serol de bloco não presta. Serol de bloco é fraquinho, rapaziada. Mas é nóis, tamo junto. Inscreve no canal. E aí, Dega. Pelo menos ganhou essa, hein? Vendedor. Vendedor do seu ganho. Acho que vocês não dão nem pra ouvir. Vai fazer o quê? Inscreve no canal e deixa o like. Daquele jeitão, não muda nada. E? E? Olha o carro do leite. E aí?